Durante videoconferência com investidores estrangeiros realizada nesta quarta-feira, dia 9, o ministro da economia Paulo Guedes afirmou que o auxílio emergencial para conter a crise gerada pela pandemia será encerrada em 31 de dezembro. A medida, anunciada por Bolsonaro esta semana, faz parte do plano de redução de subsídios para promover o ajuste fiscal e manter o teto de gastos. Dois dias atrás, damos outro sinal de que vamos acabar com o auxílio emergencial no fim desse ano. Estamos dando sinais que estamos removendo gastos extraordinários com a pandemia e, ao mesmo tempo, reduzindo os subsídios, afirmou Guedes. O teto de gastos é um mecanismo criado em 2016 e impede que a maior parte dos gastos públicos suba mais do que a inflação do ano anterior. A regra é um dos principais dispositivos atuais de controle das despesas do governo.